É como diz aquela música da Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje eu trago pra vocês, como vocês viram aí no comecinho do vídeo, uma reflexão sobre o sofrimento. Na verdade, são 10 ideias do Nietzsche pra gente enfrentar o sofrimento. Bom, a primeira ideia tem tudo a ver com aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, que é, todo mundo sofre, sofrimento é algo humano, ele está em nós, ele inclusive é a condição existencial da própria vida, a tragédia é a condição existencial da vida. Falar em tragédia, é daqui então, do nascimento da tragédia, que eu retiro o primeiro ensinamento. Quando Nietzsche vai contar a história do mito de Sileno, que Midas estava correndo atrás de Sileno pra saber dele uma resposta, e aí quando Midas alcança Sileno, ele pergunta assim pra ele, o que que era mais importante, o que que era melhor pro homem? E aí Sileno responde o seguinte, o melhor de tudo é pra ti inteiramente inatingível, não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor pra ti é logo morrer. É da condição humana, não saber porque está aqui, e não dar conta de sair dessa existência. Isso é trágico, esse é o sofrimento primordial. Mas a segunda ideia, ela anima a gente um pouquinho mais quando Nietzsche diz que nós podemos, sim, suportar o sofrimento. É aqui do Aurora que eu tiro essa ideia. Tal como somos agora, podemos suportar uma boa quantidade de desprazer. E nosso estômago é regulado para esse pesado alimento. O que que isso quer dizer é que nós podemos nos alimentar do sofrimento. O sofrimento é mais um dos alimentos da vida. Porém, apesar de ser pesado, a gente consegue deglutí-lo. A gente consegue fazer com que ele desça as nossas entranhas. Porque sem ele, inclusive, o Nietzsche diz, a vida não teria, inclusive, gosto. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente, você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo. A próxima ideia vem de humano demasiado humano e diz que nós podemos superar o sofrimento, não só suportar. Existem duas maneiras de superar o sofrimento. Nós podemos superá-la eliminando a causa ou modificando o efeito. O cristianismo e a arte, eles modificam o efeito que o sofrimento causa em nós. Dizendo que esse sofrimento ou é um bem, ou ele tem alguma utilidade, ou ele pode ser transformado em alguma coisa. E aí o Nietzsche pergunta, o que é melhor? Você viver com alívio, ou seja, indo às causas, ou você viver anestesiado? Ah, mas aí você vai pensar, bom, então a gente tem sempre que superar o sofrimento? Não, nem sempre. Porque o Nietzsche vai dizer que a dor ou o sofrimento não é objeção à vida. Inclusive aqui ainda, no Humano Demasiado Humano, ele vai dizer que mesmo doente, um homem pode usar aquele tempo do ócio para refletir sobre si mesmo ou para criar algo a partir da oportunidade que a dor, a doença, o sofrimento lhe oferece. A próxima ideia é um daqueles socos que o Nietzsche dá no estômago da gente, a gente sente, sabe? Tipo uma dor. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que a ideia de dor pode parecer maior do que o sofrimento em si o é. O que acontece é que muitas vezes a gente deixa de experimentar o sofrimento do jeito que ele é em si mesmo, ou seja, como ele nos atravessa, para experimentar aquilo que a gente vê dele dentro de nós. Essa ideia também está aqui no Humano Demasiado Humano. A gente cria uma ideia do sofrimento, a gente pensa sobre ele, a gente fantasia sobre ele, a gente aumenta, a gente amplifica a dor, na verdade, perdendo a oportunidade de experimentá-la tal como ela é. E tudo isso por quê? Porque agora eu vou introduzir a próxima ideia. A dor não se explica, ou não se explica a dor. Não é para a gente ficar tentando achar explicações para aquilo que nos acometeu. Aqui também no Humano Demasiado Humano, ele vai dizer o seguinte, quando alguém interpreta um infortúnio, sua carência intelectual, sua doença, de modo a ver nele um destino pré-determinado, uma aprovação, ou a misteriosa punição por algo cometido no passado, torna o próprio ser interessante para si mesmo e se eleva na imaginação acima dos semelhantes. Quer dizer, quando a gente acha que, ah, o meu sofrimento tem um propósito, ele tem uma explicação, eu estou predestinado, ah, essa carência que eu estou sentindo é pouca... Quando eu me ponho nessa interpretação do sofrimento, parece que eu estou me colocando acima dos meus semelhantes, dos outros seres humanos, dizendo que, ah, aconteceu comigo porque eu vou ter algo a tirar disso, porque eu sou alguém especial a ponto de ter um plano de sofrimento para a minha vida, para que eu... Percebe? É ilusão. A próxima ideia é de o seguinte, nós não conseguimos lidar com o sofrimento mais básico de todos, que é o tédio. E por isso, às vezes, a gente fica procurando criar um sofrimento de fora, para nos atingir, para que a gente possa lutar contra ele e fazer com que a nossa vida talvez tenha mais ação. É como se a gente pudesse criar um monstro, para que a gente possa agir e lutar contra ele, e ao sair vitorioso nos sentirmos mais importantes também, como eu disse antes, mas também fugirmos do sofrimento mais básico, que é aquele que mais incomoda, que é o tédio. Essa é a ideia da Gaia Ciência, e ele vai dizer o seguinte, existe em muitas pessoas essa ânsia de sofrer algo, de tirar do sofrimento uma razão provável para agir. Essa juventude requer que venha de fora e que se torne visível, não a felicidade, mas a infelicidade. A próxima ideia pode parecer um pouco estranha, mas eu vou me explicar. O Nietzsche disse que vamos evitar de ser compassivo, de sentir compaixão com a dor dos outros. Calma, antes que você pare o vídeo, entenda o que ele está dizendo. Porque ao ser compassivo, ao querer sofrer com a dor do outro, interpretar a dor do outro, fazer com que o outro também tire dessa dor algum ensinamento, alguma coisa, você tira dele, desse sofredor, a oportunidade de se alimentar do sofrimento, de passar por essa experiência e de sentir essa experiência de forma crua e pura, porque você se interpõe entre a pessoa e a dor dela. Ele diz isso aqui no Gaia Ciência. Aquilo de que sofremos de modo mais profundo e pessoal é incompreensível, inacessível para quase todos os demais. Ou seja, aquilo que a pessoa sofre, ela não pode passar para ninguém. Então não tem como você sofrer junto. E ele continua mais à frente, dizendo assim, Ah, esse querido compassivo, ele quer ajudar, mas ele não pensa que existe uma necessidade pessoal do infortúnio. Ou seja, ele tira da pessoa a possibilidade de viver esse infortúnio. A próxima ideia é uma das que eu mais gosto. A dor liberta e faz feliz. Isso ele trabalha em vários lugares, mas principalmente aqui no S. Homo, quando ele vai dizer o seguinte, Qualquer espécie de vida, as condições mais desfavoráveis, doença, pobreza, tudo me pareceu preferível àquela indigna falta de si. O que ele está querendo dizer aqui? Que pelo menos durante a dor, durante a doença, durante o infortúnio, ele esteve mais próximo de si mesmo do que em outros momentos, que ele precisou cumprir as obrigações, que ele precisou responder às expectativas dos outros. E segue, O que acontece é que a dor, quando bem vivida, ela pode encaminhar a gente para uma sensação de pertença a nós mesmos. E isso é uma das maiores alegrias. A liberdade de ser quem se é e de pertencer e sentir o seu corpo, a sua vida, a sua existência na sua maior potência. Ai, Nietzsche, mas que insensível. Então eu tenho que suportar? Às vezes nem preciso superar? Tenho que ficar sozinho? Não deixar ninguém se comparecer comigo? Não me comparecer com ninguém? Que difícil, né? Como é que eu vou achar alegria nisso? Calma. Porque o Nietzsche também diz que é possível que a gente sofra com alguém, mas não no sentido da compaixão. Ele vai falar no sentido da amizade. E isso está aqui também no Gaia Ciência, quando ele vai falar o seguinte. Você também quererá ajudar, mas apenas aqueles cuja miséria compreende inteiramente, pois tem com você uma dor e uma esperança em comum. O conceito de amizade, Nietzsche, é muito legal. Eu posso trazer aqui em outro momento para o canal, que ele vai dizer que a amizade é quando duas pessoas, elas olham para o mesmo lugar. Elas têm as mesmas esperanças, os mesmos objetivos, mas também as mesmas sensações de vida. Ou seja, quando se sofre junto, também é importante. Quando se sofre junto, também é interessante. Porque, seguindo, os seus amigos, e apenas do modo como você ajuda a si mesmo, eu quero fazê-los mais corajosos, mais resistentes, mais simples, mais alegres. Ou seja, não é mais uma vivência de compaixão, de querer tirar a dor do outro, de querer dar significado à dor do outro, mas é de estar com o outro, nesse caso o amigo, para fazer ele mais forte, mais alegre, mais resistente. E ele continua, Eu quero ensinar-lhes o que agora tão poucos entendem. E os pregadores da compaixão, menos que todos. Ou seja, não é compaixão. A partilha da alegria. A partilha da alegria do sofrimento. Muito bem, me diga aqui nos comentários, o que você achou dessas ideias do Nietzsche? Qual é a que você mais concorda? Qual é a que você menos concorda? E o que você acha do sofrimento? Vamos conversar aqui embaixo. E se você chegou aqui no final do vídeo, gostou do nosso conteúdo e está pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas, é só você se tornar um filosofrente. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares. E lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com o valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. Dá uma olhadinha aqui em cima nesse vídeo que vai complementar essa explicação aqui do sofrimento em Nietzsche e talvez até te ajudar a pensar mais sobre o assunto. Deixa também aqui embaixo uma sugestão para o próximo tema aqui das ideias do Nietzsche. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau!